Obrigado pelo convite ao projeto MAP, eu acho que é um projeto fundamental em Portugal e que contribui muito para o mapeamento da cena artística nacional num contexto mais globalizado, internacional, portanto. Eu tendo o privilégio de ter nascido, tendo sido criado num contexto artístico, pai e mãe, ambos artistas, como pai com uma carreira ainda bastante ativa, acompanhei praticamente desde o ano zero aquilo que é o mundo da arte e os artistas que foram surgindo e que foram desaparecendo também, portanto, todos os altos e baixos daquilo que é a carreira artística, a carreira galerística, a carreira curatorial, portanto, para mim é bastante familiar e até simples de falar sobre isso de uma forma espontânea. Mais tarde, acabei por me tornar, estudei arte e acabei por me tornar galerista, não é? E, portanto, já se passaram praticamente até 13 anos neste momento, portanto, foram 10 anos que eu realmente acompanhei e as transformações têm sido incríveis, eu diria, brutais, no sentido em que a velocidade e a rapidez com que a informação se espalha hoje em dia, a velocidade e a rapidez com que as carreiras, infelizmente, se constroem e desconstroem, muito rapidamente. E Portugal tem tido uma luta constante, eu acho, que é uma coisa que é conseguir a internacionalização dos seus artistas, não é? Nós temos vindo a acolher artistas internacionais, mas temos uma dificuldade enorme em exportar aos artistas nacionais. E isto tem sido, eu acho, a maior luta. E por isso é que todo o tipo de projetos, plataformas, pensamentos que tenham o interesse em mapear aquilo que acontece em Portugal, de forma que quem vem de fora para cá consiga entender, através de qualquer plataforma, um bocadinho mais e melhor aquilo que se passa cá, é vantajoso. Isto é uma atividade de endurança, é uma atividade em que nós temos de assumir o compromisso com o facto de sermos artistas ou galeristas ou curadores e posicionar-nos de uma forma mais estratégica, com qualidade e também percebermos como é que o mundo funciona hoje em dia. Era difícil antigamente, hoje continua a ser difícil, talvez ainda mais difícil, mas também hoje temos muitos mais mais do que aqueles que existiam há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Se nós soubemos utilizar os novos mecanismos, as alavancas que nos permitam ter uma maior internacionalização, talvez as coisas aconteçam de uma forma mais concreta. No caso de eu me ter tornado mais internacional, curiosamente, e mesmo em termos de público, temos um público de facto muito internacional, mesmo através de redes sociais e quando viajo sinto isso, sinto esse reconhecimento, mas também deve ser um esforço enorme que eu fiz durante anos, durante estes 13 anos praticamente, em que tive que estar sempre a viver já, tive que estar sempre fora, tive que estar em todos os eventos. Portanto, houve um esforço enorme e um comprometimento enorme comigo para com o sistema, para com o meio. Depois temos algumas pessoas fundamentais, folicrais do nosso país, alguns poucos colecionadores que se focam só na arte portuguesa e ainda bem, porque também precisamos disso e precisamos disso à séria. O que falta agora é que essas coleções nacionais tentem também internacionalizar as suas próprias coleções e isso deverá ser claramente também com algum apoio do Estado, mas também muitas vezes um esforço individual. Em Portugal há uma tendência a olhar para o que se faz lá fora. Eu acho que se calhar devia ser... Bom, cada um é livre de ter o pensamento que quer e de encontrar as soluções plásticas para as problemáticas que vai criando da forma que acha que funcionam melhor. Portanto, a arte também tem essa liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, mas eu acho que seria importante artistas portugueses também começarem a pensar quem é que eles são, de onde é que eles vêm, o que é que eles fazem, porquê é que eles fazem aquilo, qual é a identidade deles e quais são as pedras sobre as quais eles continuam a construir. Isto no sentido de memória, porque é que não se produz em função de outros artistas portugueses. Nós vamos sempre olhando... Ah, eu vou produzir em função daquele estilo que se fez lá fora, não é? E então eu acho que falta também, primeiro, consciência de identidade, segurança para ter orgulho e para não ter medo de fazer uma arte com características ou com fundamentos de base de outros artistas portugueses, não é? Porque a arte é um bocadinho pedra sobre pedra, vai-se construindo, vamos ao passado, revisitamos o passado, fazemos o presente que se torna o futuro. Agora, nós temos no Brasil os neoconcretos, temos na Alemanha os Young German Painters, temos na Alemanha a British Sensation, e em Portugal o que é que há? Ainda não se escreveu. Quem é que nós somos? O que é que nós fazemos? Temos vários artistas que até se ingraram internacionalmente, mas todos eles muito distintos na forma de se fazer arte. Portanto, ainda não há uma leitura daquilo que é arte portuguesa. Temos artistas bons, claro que temos, mas não há um método de dizer assim, ah, isto é uma arte que fala sobre isto, que é uma coisa, uma identidade muito portuguesa. Acho que é folcral ter um mapa que fale só sobre Portugal, porque há mapas sobre tantas coisas, e então temos que ter um nosso, pelo menos. E aquela informação, aquele conteúdo que está nesse mapeamento, e nós sabemos que mapear é... Ou seja, o que vocês estão a fazer no caso do projeto de mapa é uma espécie de um arquivo vivo, de uma memória viva daquilo que tem vindo a acontecer em Portugal. Portanto, quem vier de fora e olhar para o nosso país e que de repente se vai deparar com um projeto de mapa e vai encontrar uma parte da produção artística portuguesa, aquilo vai contribuir para um maior entendimento daquilo que é arte portuguesa. e esperemos nós que alguém também queira escrever, casar todos aqueles pontos. Então o que é isto? Isto tudo junto? Qual é a soma disto tudo junto? Em vez de produzir ou de fazer um estilo de curadoria que já foi feito? Qual é o interesse disso? Não tem interesse nenhum. É assim, é sempre um bocadinho tendencioso, eu acho. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu, já desde os anos 60, 70, 80, houve sempre um... Lisboa, é assim, Lisboa é a capital, Lisboa tem a imprensa, Lisboa tem uma série de coisas que o Porto não tem, mas o Porto também tem uma série de coisas que Lisboa não tem. Eu tenho trabalhado muito a questão da identidade, porque a galeria é um projeto muito pessoal e a missão é para comigo, tenho uma missão comigo própria, de descobertas, de autoconhecimento, portanto giro a galeria de uma forma mais até emocional. E tenho tentado trabalhar muito com artistas do Porto, locais, não é que eles sejam do Porto, vivem no Porto, e começaram a produzir no Porto, porque também tem a ver com a minha identidade, aquilo que me construiu como indivíduo, mas também tenho a questão dos artistas internacionais, porque eu vivi sempre fora do Portugal a partir dos 20 anos. Morei muitos anos no Brasil, morei em Londres, estive em Itália, estive em Berlim, estive na Holanda, em vários países, e fui trazendo todas essas memórias das viagens, mas também de identidade local. Portanto, eu assumo muito uma posição do Porto para o mundo. Mas tenho essa minha missão também, também me dá um prazer enorme, tentar trazer visibilidade a artistas do Porto. Porque também acho que o país carece muito disso, carece de artistas portugueses que venham do Norte. É assim, pensar fora da caixa, arriscar, não ter medo de falhar, não ter medo do erro, olhar para a frente, cair, levantar. Eu acho que a arte é a endurecer. Está no sistema de ar. Exatamente. E as vezes que forem necessárias. Não ter medo de falhar, porque muitas vezes, quanto mais falha, no final, maiores são as vitórias e tudo isso. Quando nós nos queremos impor, estamos a competir globalmente. E eu acho que... Temos coisas fantásticas em Portugal e tudo mais, mas o pensamento aqui ainda continua a ser ah, eu estou a competir localmente. Isso é extremamente pequeno, extremamente redutor. Observar aquilo que faz, que se faz lá fora, claro que sim, porque eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer, eu gosto de me experimentar, de tentar criar novas soluções, novas respostas. e é assim, estar no sistema da arte, isto é endurance, é uma maratona. E a verdade é que muito poucos vão ficar, muito poucos. Sempre foi assim. Nós vamos aos anos 70, olhamos agora, poucos que ficaram. 80s, poucos que ficaram 90s. E o que se passa agora, que muitas vezes achamos que é uma coisa, não, isto agora vai ser... Não. Muito pouca coisa vai ficar. Muito pouca coisa. Localmente e internacionalmente. Sim, somos bem... No modo geral, o galerista promove, comercializa, divulga, cria relações, cria as sinergias com o artista. O artista, ele não tem de ser... Não tem de ser um bom comercial, se não for. Ele pode delegar esse tipo de tarefas ao seu agente, aí entre as galerias. Mas também pode ser um excelente comercial. Se tiver as duas coisas juntas, melhor, não é? Identidade, muito também emocional, no sentido em que tem que ver pontos sempre de referência comigo mesmo. Sei exatamente o que quero. Portanto, é muito difícil recomendar em um artista eu. aceitá-lo. Raramente isso acontece. Faço as minhas próprias pesquisas, participo, vou aos eventos, estou sempre atento. Eu diria que é um bocadinho como... Como na música, não é? O agente que vai de todos os clubes e vai ver as bandas de garagem a tocar aqui e ali, vai tomando notas e vai... Olha, este está aqui, agora está ali outra vez. Vai acompanhando, vai se identificando. Ou então, no caso de um artista já mais reconhecido internacionalmente, normalmente são artistas que eu já tenho vindo a seguir e que a galeria, entretanto, chega a um certo nível em que já nos é confortável e seguro poder convidar um artista e sabermos que ele vai eventualmente aceitar o convite. Isso mostra também que nós fomos crescendo e que a galeria já tem um lugar, não é? no mundo de arte. E como nós estávamos em Portugal e como estamos em Portugal, isso também nos colocou numa posição confortável em que não estamos em Londres, não estamos em Nova Iorque, não estamos em Paris, também nos dá uma certa segurança. Podemos trabalhar com artistas que uma galeria de Londres em Paris não pode, porque a concorrência é muito grande. Portanto, o meu posicionamento no Porto é excelente, sinto-me muito confortável com isso. Entendo muito bem qual o meu lugar. É muito complicado fazermos carreiras internacionais artistas portugueses, mas é possível abrir pequenas portas, não é? E essas pequenas portas nós esperamos sempre que se tornem coisas maiores no futuro. Ainda assim, o papel do galerista ele é de apoiar o artista, mas também de ser apoiado. Eu acho que é muito importante que o artista respeite o galerista, que o galista respeite o artista e que seja um trabalho de equipa. Há muitas coisas que os artistas vão fazer muito melhor do que eu e há muitas coisas que eu vou fazer muito melhor do que eles. Então, as duas coisas juntas junto inclusive com o colecionador de arte, a galeria, artista, colecionador, instituições, tudo junto é quando as coisas de facto acontecem, é quando a música acontece. Tem que ser. Eu acho que vocês fazem um trabalho excepcional. Tenho vindo a acompanhar porque também tive o prazer de vos conhecerem, inclusive eu conheci a Alda antes, depois a Verónica e foi muito curioso perceber a forma como vocês são ativas, dinâmicas e nunca se preocupam com o que dizem sobre o projeto, vocês vão e fazem, fazem acontecer. A verdade é que já se passaram 10 anos e vocês têm um histórico e essa história é que ninguém investia.